O ex-prefeito de Tuque de Caxias se envolveu num bate-boca com agentes do Detran durante uma blitz na porta da casa dele. Acompanhe só comigo trechos desse vídeo que a nossa equipe conseguiu. Nem de transo. Vai pra baixo, tá só o marido, p******o. Nem de transo, p******o. Completamente nervoso, transtornado. Não vai terminar, a gente se molando aqui, eu só p******i. É o seguinte, esse ex-prefeito mora nessa rua. A blitz estava acontecendo na porta da casa dele. Agora, eu quero entender aqui da Renata Igreja, se é que ela tem a justificativa desse ex-prefeito, o que que o levou a se indignar dessa maneira com esses funcionários do Detran, Renata? Que situação, hein, meu amigo? Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, toda essa confusão aí aconteceu ali em frente à casa do ex-prefeito de Duque de Caxias, a cidade da Baixada Fluminense, porque estava acontecendo uma blitz do Detran em frente à casa do Zito e, pior, o que deixou também o ex-prefeito bastante furioso foi que os agentes do Detran estavam contando com apoio de policiais militares. Aí o ex-prefeito Zito, a gente está vendo ele aí nas imagens, bastante nervoso, bastante alterado, usando uma camisa branca, ele vai para cima ali, por exemplo, do coordenador do Detran, dizendo que, inclusive ofendendo, na verdade, os agentes do Detran, dizendo que era para ele caçar o marido, dizendo que quando ele voltasse a ser prefeito de Caxias, esse tipo de coisa não ia acontecer por ali. Depois ele vai em direção aos policiais militares, que estão em motocicletas, dando apoio ali aos agentes do Detran e diz que esses PMs deviam estar caçando bandido diante aí dessa escalada na violência de Duque de Caxias, que a gente tem mostrado aqui no Primeiro Impacto essa semana. A gente lembra do caso ontem lá no bairro Pantanal, em Caxias, com ônibus queimados, troca de tiros, confronto traficantes, milicianos, toda essa confusão em Caxias. Então ele acaba dizendo que é um absurdo comandante ali do batalhão, do 15º Batalhão de Duque de Caxias, ter colocado esses agentes ali para acompanhar uma blitz do Detran. Aí, por outro lado, então, o Detran disse que estava ali fazendo essa blitz, simplesmente com o objetivo de que, para fazer com que as leis de trânsito fossem cumpridas, e informou também em nota que esses agentes ofendidos já registraram um boletim de ocorrência contra essas ofensas do ex-prefeito Zito. A Polícia Militar apenas confirmou para a nossa produção que sim, esses agentes foram deslocados ali, justamente para dar apoio e segurança aos agentes do Detran. A gente não conseguiu ainda um retorno do ex-prefeito de Duque de Caxias, Zito. Estamos aguardando mesmo.